E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um videozinho de Assassin's Creed Valhalla. E meu parceiro, meu parceiro, vocês não devem estar enxergando direito, tem um bloquinho preto, não vão enxergar porque a parede também é escura. Meu PS4 tá ali, meu PS4 Pro tá ali, porque agora estamos com um brinquedinho novo, estamos com o PS5 pra jogar, galera. Já dá pra ver aqui uns detalhamentos a mais no jogo que não tinha antes, beleza? É lógico, eu tô postando no YouTube, não tô postando em 4K, então o detalhamento do vídeo eu imagino que seja muito menor do que o que eu estou vendo no monitor. Mas galera, vamos nessa. Outra diferençazinha que tivemos aqui é o ângulo da câmera. Detalhe de novo, mudei novamente, eu deixei ela mais baixa, antigamente ela me via de cima, dessa vez está me vendo quase que de frente, beleza? Então, espero que fique melhor assim, vamos ver, deixe sua opinião aí nos comentários, beleza? Mas enfim, vamos lá pro Detonado, cara. Lembrando, o Detonado tá rolando aí todo dia, 2 horas da tarde. Tem um monte de novidade aqui. Pra começar, está acontecendo o Yule Festival, um festival aqui de Yule, Yule, acho que é esse o nome do Deus deles, né? Que é um evento gratuito de fim de ano, não é exatamente de Natal, vai durar 20 dias, vai até metade de janeiro, tá bem? E o que acontece? São vários minigames, algumas missõezinhas secundárias e tem uma loja bem aqui, que com a moeda dessa atualização, desse evento, você consegue comprar uma armadura. Uma armadura muito legal, na verdade, olha só. Temos aqui a braçadeira cerimonial de Modranit, eu não sei como é que se pronuncia isso aqui, tá legal? O adereço cerimonial, a capa cerimonial, a túnica cerimonial, a calça cerimonial e temos duas armas aqui, o escudo cerimonial e a adaga cerimonial. São itens muito bacanas, esse daqui aumenta a velocidade ao bloquear, bacana esse aqui na verdade. Cada um deles tem um certo custo, as peças de roupa são 60 da moeda de Yule, né, do festival, e as armas cada uma é 150 e tem também adereços pro assentamento, são baratinhos, 15 cada. E tem tatuagens também pro corpo inteiro, beleza? Mas enfim, galera, é o seguinte, hoje eu disse que eu ia fazer mais um vídeo com a armadura do bike, faremos, mas não hoje, tá legal? Vamos continuar aqui, dessa vez eu vou pegar essa armadura, beleza? E eu já vou dar uma dica pra quem tiver o jogo, tá nesse festival, tá difícil de fazer grana? Vou mostrar pra vocês um método de fazer grana rapidinho, não é nada fora do... como é que eu posso dizer? Não é nada... contra as regras, né, não é nenhum glitch, nada do tipo, é dentro do festival mesmo, só vou mostrar o que dá mais grana pra vocês. Bem, vamos lá. Tem alguns minigames, além das missões secundárias, né, tem alguns minigames, tem esse aqui que é um ring de luta, cada vez mais que você sobrevive, mais você ganha. Cara, eu lutei 7 rounds sem perder e depois eu parei porque tava muito chatinho, não que tava chato, tava muito longo. E eu fiz tipo 30 moedas, não é muita coisa, 20, alguma coisa. Isso aqui de bebida também, você faz pouquinho dinheiro. Mas tem um que fica bem aqui, o volume tá muito baixo do jogo, deixa eu aumentar um pouquinho. Beleza, deixa eu aumentar aqui no meu próprio fone, espero que no jogo esteja bom, agora eu tomei pra vocês no vídeo. Mas tem esse desafio daqui, que é de arco e flecha, que você... que se você passar a pontuação de 1.200, você faz 40 moedas de uma vez só. Isso é muito bom, são dois minutinhos. Pode me passar o ar. Ah, errei, tá. E a pontuação fica ali na esquerda, acima da minha câmera. O vermelho vale 25 pontos, o amarelo vale 20 e o verde eu acho que vale 15. É alguma coisa assim, é ó, o verde vale 15. Ah, eu errei ali, tá. 15, o amarelo 20, eu aceitei. E o vermelho é 25. Nossa, eu tô com pouca pontuação, falta um minuto e meio ainda. Beleza, galera. Foca sempre no que dá mais ponto, né? Depois você pensa nos outros. Ah, eu errei. Ah, droga. Escorregou o dedinho no analógico. Já vai puxando o... Enquanto você atira, você já vai puxando o analógico pro outro ponto, né, galera? Mas nós vamos fazer hoje modo história, tá? Estamos no detonado. Eu só vou mostrar isso aqui pra vocês, porque eu vou usar essa armadura cerimonial hoje, né? E mais uma armadurazinha bacana pra gente. E é de graça, teoricamente, né? Você consegue bem fácil essas moedas no festival. Nossa, eu tô com pouco dinheiro e tá acabando. Ninguém errei, tá. Atira aqui. Tá. Ih, atira nos vermelhos. Vai. Aqui. Ah, não deu tempo. Tá, mas eu passei de 1.200. Fiz 40 moedas. Você conseguiu. Você alcançou a perfeição. Eu não achava que ia haver uma pontuação dessas. Olha só, olha só. 40 moedinhas. Deixa eu ver quantas eu tenho. Ah, estamos conectados na internet. Pelo jeito, o problema de estar conectado na internet com a Ubisoft Connect é só no PS4. Talvez no Xbox One também. É só na geração anterior, né? Nessa geração atual, não está com problema. Beleza? Podia ser problema também de estar na Wi-Fi. Talvez uma pequena variaçãozinha na internet, a Ubisoft Connect já trolle. Pode ser também. No caso, meu PS5 está direto no cabo dessa vez. O meu PS4 estava no Wi-Fi. Pode me passar o arco. Para quem não sabe, eu tenho 300 MB por 150 MB aqui de internet. Mesmo na Wi-Fi tem mais de 100 MB de download no console, cara. O negócio travar por uma variaçãozinha de internet assim não está funcionando, né? Está quebrado. É isso. Vamos lá, galera. Eu vou fazer mais uma vez para completar a grana do... Opa! Ai! Atira no vermelho! Eu vou fazer mais uma vez para completar a grana do jogo. Galera, eu vou cortar isso aqui, porque eu tenho que fazer mais duas vezes agora que eu estou fazendo as contas. Que é para passar de 150. Beleza, pessoal. Conseguimos mais. É isso, né? Conseguimos mais 40 aqui. E vamos lá. Não se preocupe em gastar flecha, se eu uso as flechas dela, né? Então, não tem problema nenhum. Esse daqui é o método mais fácil de conseguir dinheiro nesse evento. Porque é rápido. São dois minutos e dá mais moedas. É só não errar os alvos. Bem, vamos lá. Estou de 165. Vou pegar o escudo. Beleza. Sobrou 15, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma tatuagem. Não consigo. Tatuagem é 20. Tá. Esquece as tatuagens aí. Preciso ir. Até breve. Vamos lá. E outra coisa que esse festival fez é que colocou neve aqui no assentamento, né, cara? Muito legal. Tá legal, pessoal. E aí, depois de você pegar tudo, né? Vamos aprimorar. Vamos lá. Eu tenho quantos de níquel. Tô precisando que você melhore meu equipamento, é isso. Ele tá falando ainda do último episódio, né? Que a gente matou o Dag. O Dag obrigou a gente a fazer isso. Cara, eu só tenho três. Eu vou fazer o seguinte. Eu preciso de mais cinco. Estou indo. Se cuida, cara. Nossa, meu amigo. Ah, vamos lá. Vamos gastar um dinheirinho, né? Vamos comprar aqui que é pra aprimorar a armadura do... A cerimonial, né? Inteira. Inclusive o escudo. Que hoje a gente vai jogar com ele. Posso ver seus produtos? Nunca é demais. Um, dois, três. Ele só tem três em estoque. Não fala isso, não. Tá bem, né? Preciso ir andando agora. Tchau. Bem, vamos lá, galera. Sempre um prazer, Eivor. Pra começar. Vamos colocar aqui o equipamento novo. Aqui. Esse daqui. Nossa, ele é idêntico ao do caçador. Tá bem, né? É diferente, mas é igual. Entenderam? E o escudinho novo. Cadê o escudo novo? Aqui. Beleza. Ah, tem bota também. Oh. Foi mal. Esqueci da bota. Pronto. Olha essa, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ele tá. É... Armadura. Nesse estágio inicial. Parece muito com a armadura do caçador, mas tem umas manchas de sangue nele. Bem bacana. Beleza? É... Deixa eu colocar o manto pra vocês verem. Olha, ele é manchado de sangue nele inteiro. Bem legal. Tá bem? Então, vamos aprimorar essa bagaça. Vamos nessa. Vamos lá, Guna. O que você tem pra mim hoje? Eu vou começar aprimorando o escudo. Você sabe reconhecer qualidade? Não mudou o visual. Era pra ter mudado. Mas tudo bem. Vamos aprimorar o manto. Gente, não tá mudando o visual. Por quê? Era pra tá mudando, gente. Gostou do jeitão dessa? Não, coloquei a errada. Tá bem, não era pra aprimorar a bota, não. Tá legal. Eles não mudaram a aparência. Era pra ter mudado. Caramba. Tá legal. Né? Eu acho que bugou, gente. Eu vou salvar aqui. Vou fechar o jogo e vou abrir de novo. Calma aí. Beleza, galera. Estamos de volta e realmente não bugou, não. É isso, né? Estranho. Eu tinha quase certeza de que teria melhoria, tá ligado? Tudo bem. Enfim. Vamos lá, pessoal. Vamos falar com a Handi. Pegar outra missão. Continuar outro arco da nossa história. Então, vamos nessa. E o jogo, cara. Pelo menos no meu monitor. Eu não sei como é que tá pra vocês. O jogo está muito lindo. Beleza? Vamos lá. É... Cara, ó. Mano, sério. Pra mim, tá muito mais bonito o jogo. Muito. Já tava bonito no PS4. Aqui tá muito melhor. Caramba. Não sei como é que vai ficar no vídeo de novo, né? Mas no meu monitor, tá lindo. Tudo bem? Tudo certo. Vamos fazer as missões. Como se sente, Eivor? Eu prefiro não falar sobre isso. Eu compreendo. Quero ver o mapa da aliança. Tá bem. Vamos lá. Surgiu mais alianças. Sussex, Essex, Lincolnshire e ainda tem o Winchester aqui. Caras, eu vou fazer o seguinte. Eu vou para... Qual desses que me dá... Opa. Esse aqui vai me dar nível de assentamento. É útil. Mas esse daqui também vai me dar a recompensa de assentamento. E esse também. Nível 250. Esse aqui nível 260. Sussex nível 160. Eu vou fazer Lincolnshire, galera. É. Vou fazer Lincolnshire. Vamos lá. Lincolnshire. Um sujeito meio tempestuoso chamado Humold. Chegou recentemente querendo falar com você. Disse que é assunto de grande importância. Onde ele está? Lá nas docas. Farreando com meus batedores e assustando os peixes do rio. Ele está te aguardando ansiosamente. Ele parece um charme só. Vou encontrá-lo agora. Proteja os ouvidos. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos nos unir a Lincolnshire. Ela falou que ele está nas docas, né? Vamos lá conversar com ele. Eu vou jogar hoje com essa armadura, né, gente? Da cerimonial. E... Vamos nessa. É isso. Eu não sei se a felicidade de verdade. Talvez ache estranho. Mas nossa boa conversa aqui me deu inspiração para um breve poema. Posso recitar? É claro, jovem Lorde. Me faça tremer. Ah, pois eu tentarei. O título é Ode a uma chama paminta. Outro escaldo vai nos acompanhar? Eu? Zeus, não, não, não sou um escaldo, não. Apenas um nobre, humilde, interessado em versos. Um amador, realmente. Posso continuar? Não vim julgar seus poemas, Lorde. Diga que veio ou beba seu hidromel. Sim, sim. Perdão. Venho aqui com a expectativa de conhecer Eivor, o grande guerreiro deste clã. Se tal audiência for possível. Todos os guerreiros do clã merecem canções ou sagas, Lorde. Por que Eivor? Basta dizer o nome dele para paralisar até a língua dos meus inimigos. Com um herói assim ao meu lado, eu nada temeria. Qual é o seu nome, Lorde? Eu sou Humwald, filho leal do Lorde Humbeort, o atual conde de Lincolnshire. E o Deus o guarde e cure. Meu pai está doente. E em seu delírio, homens maus deturparam o juízo dele. Uma ordem secreta e poderosa. Se houver verdade nos sussurros. Foi há um mês, sem qualquer aviso, que soldados mércios expulsaram de casa o seu único filho, eu. Eu não sei porquê, mas eu sei que meu pai nunca teria ordenado minha expulsão. Ser exilado da própria família é uma situação ruim. Alguém do seu clã poderia me acompanhar até ali? Marche comigo pelos portões da cidade e me coloque outra vez aos pés do meu pai. Se meu pai estivesse doente e sem chance de cura, estaria pronto para assumir o lugar dele. Você vai carregar este fardo se ele perecer? Tô. Evitemos pensar que um homem tão grande nos deixaria. Mas se viesse a falecer, sim, sim, creio que eu posso. Eu devo. Sua melodia é triste, Homeworld, de Lincolnshire. Um filho roubado da proteção do pai. Desesperado para provar sua honra. Até onde iria para resgatá-la? Há um fim sangrento? Sim. Eu vou me lançar ao calor da batalha para defender meu pai, seguro de que a nossa causa é justa. Tudo bem, jovem Lorde. Preciso atender ao meu clã agora. E quando eu estiver pronto, iremos até seu pai para corrigir as injustiças que você sofreu. Ah, então você é o chefe aqui? Eu já suspeitava mesmo. Deus te abençoe, Eivor. Não te conduzirei em direção ao Muro de Escudos, mas haverá perigo. Quero que me prometa que seguirá minhas ordens à risca. Use e abuse de mim. Se chegarmos tão longe... Te esperarei em meu local de refúgio, Bottonstone, a nordeste. De lá poderemos sair de viagem para Lincoln. Adeus, menino Lorde. Boa viagem. Deus abençoe e guarde todos vocês. Receio que escoltarei aquele garoto à sua própria execução. Talvez assim ele se cale. Um novo arco iniciado. Vamos nessa. Arco de Lincolnshire. Ele aguarda você em... Tá. Vilarejo ao nordeste. Vamos lá. Olha essa, galera. Já tem um cavaleiro aqui. Isso aqui é útil. Ele tá pra cá. Nossa, é uma área que eu não descobri nada ainda, mano. Bem, vamos começar a descobrir, né? Vamos lá. Beleza, pessoal. Vamos pegar esse ponto de sincronização que tá bem aqui. E... Cara, isso aqui parece um lugar de... Mal castelão. Parece que tem alguma coisa a mais aqui, né? Não deve ser só o ponto de sincronização aqui. Não sei. Vamos pegar o ponto de sincronização e depois vamos seguir em direção ao cavaleiro. É que vai ser o... Ô, louco. Tem maior barulhão aí na igreja mesmo. Vamos lá, galera. Mas eu não vou fazer nada nessa igreja, não. Só depois. Em off, talvez, porque é missão 1. Missão que não tem nada a ver com a história. Vamos lá. Sobe. Quanto tempo que a gente não puxa um ponto de sincronização, né? Acho que o último foi em Lincolnshire. Lincolnshire, não. Lincolnshire é onde eu tô agora. Eu acho que o último foi em York, né? Mas, enfim. Tamo aqui, puxando mais um. E a gente vai ter que puxar um monte de... De ponto de sincronização agora em Lincolnshire, né, galera? Vamos lá. Bem, cheguemos. Temos que ir até agora o... Tá pra onde que eu pulo? Pra cá. Temos que chegar agora lá no cavaleiro. Que vai ser o último devoto. Bem, agora eu não vou entrar aí, não. Ali é uma missão secundária. Enfim, vamos lá. Nossa, aí tá bem escuro o jogo, né? Agora nesse ponto. Caramba. Um negócio que eu notei. As texturas no jogo, no PS5, estão muito melhores. Na geração nova, né? Estão muito melhores. E a iluminação mudou um pouco. Eu acho que além disso não mudou muita coisa em relação ao PS4 Pro, pelo menos. Né? Enfim, vamos... Eu não vou puxar, na verdade, tocha, porque o cara tá bem aqui na minha frente, é. Eu vou precisar combater ele. Vamos lá que você é o último. Derrubei. Oh! Vamos lá. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Pisa! Isso! Deu tempo! Tome! Nem tenta meu! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! para o chão. Na cabecinha. Agora é no pé. Ah, não deu tempo. Droga. Caraca, mas é bem no pé mesmo. Tá legal. Caraca, não acerta. Para de tirar o pé. Tome, é isso. O que? Ele cancelou meu golpe? Nossa. Venha. Bem, morreu, né? Vamos lá, vai ter uma cutcinezinha agora, de execução. Não é nada importante, mas vamos ver. Opa nos traiu em beira. Agora rastejamos em busca de restos. Dos farelos que vocês deixam para trás após os saques. Você bem queria ser conquistador, um drenger. Sim. Ferveu para a tua espalha. Beleza. Pegamos aí o último devoto. Então agora sim, vamos atrás do nosso objetivo, né? Da nossa missão. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Já enrolamos demais. Estamos chegando. Não, olha o lobo querendo brigar comigo. Deixa eu pular para o outro lado. Bom, olha o que é essa. Já esperamos demais. Vamos lá. Encontrar o jovem. Esqueci o nome dele. Vamos encontrar ele. Vamos lá. Encontre e fale com o Hanwalt. Beleza. Ele está lá na casa comunitária. Está bem. Vou coletar isso aqui. Ih, ele está num lugar que ninguém pode ver ele. Ih, rapaz. Aí é o problema, né? É, era para ele estar aqui. Ah, ele está lá dentro mesmo. Tá. Então este é o refúgio, Hanwalt? Hoje nós somos sim um condado mestre. Mas amanhã o reino de Lindsay estará renascido. Lindsay? Livre como o vento que alisa minha nuca. Sua linhagem de reis morreu há muito tempo. Estamos em Lincolnshire. Quer um mapa para lembrar? Ah, Alpgar, meu caro. Não preciso de mapas para provar a verdade que meus ossos atestam. Está bem. Vamos falar com ele. Vamos falar com ele. Rum, Hanwalt. Quem é este estranho? Hanwalt, venha. Sente-se. Pão e cerveja, cervejeira. Eu estava discutindo minha delicada situação com o Altgar aqui. Prazer. Ele é um nobre como eu. Um dos firmes tens de Lincolnshire. O conceito de firme do Rumwald é uma caneca que não vira sozinha. Altgar fez juramento de lealdade à minha família. A casa do Cisne Feroz. Com a sua força e influência dele, nós vamos livrar Lincolnshire da bandidagem que assola esta terra de uma vez por todas. Levaremos você até seu pai, Rumwald. Nada mais. Pois sim, Eivor. Com agilidade e afinco. Você é o eixo da minha roda. A faísca para o meu graveto. Rumwald, seu pai está doente e seus inimigos detêm todas as vantagens possíveis. Você tem um plano ou eu vim até aqui para assistir você bebendo esse mijo? Claro. Acima de tudo, sou um homem de atitude. Pronto para pular, dançar e lutar. Escute, vim para te escoltar até seu pai. Vamos agora ou eu vou embora. Ah sim, para Lincoln. Avante. Mas com cautela. A estrada daqui até lá está cheia de bandidos que me querem morto. Não seja tonto. Um danês não vai te defender contra o exército da Mércia. Acho que está enganado, Altgar. E aqui ele vai provar isso. Estou a fim de briga, seu cão da neve. Se vacilar, vou fritar a sua fuça pagando. Já viram uma águia de sangue, amigos saxões? Uma o quê? Águia de sangue. A ave bruta e gloriosa que vou tirar das suas entranhas. Primeiro, esmago suas costelas. Depois, puxo os pulmões e estico até virarem asas, para voarem ao seu paraíso o mais rápido possível. Jesus, pagão maldito! Que esperteza! Isso foi incrível! Foi como assistir a um capitão navegar nas águas turvas de um rio bravo! Eivor, preciso esvaziar a bexiga. Depois, partiremos em busca de novas aventuras! Você estará com um homem marcado ao seu lado. Ele está comigo. Vai ficar bem. Se um escriba anotasse todas as vezes que eu adverti aquele garoto besta, eu teria a maior biografia da história. Alfgar, o importunador de Lincolnshire. Ih, rapaz, deu ruim. Onde foi que ele se meteu? Onde está em apuros? Morto! Morto! É isso! Opa! Uh! Meu amigo! Isso não vale a prata que está nos pagando. Morto, é isso! Vamos falar com o... Hanwald. Vivo! Estou vivo! Misericórdia divina! Está machucado? Inacreditável! A batalha de Bottleston agora será lembrada por anos! Alfgar, tivemos nossa primeira grande vitória! Romwald, está machucado? Nunca estive melhor. Eu... Devemos ir para Lincoln o mais rápido possível. Sim, sim, você tem razão. Vamos partir. Que almas horríveis estão me perseguindo. Logo eu, o filho de um conde. Foi ingenuidade minha crer que, como nobre, eu tinha algum prestígio junto ao clero e servos do condado? Que motivo eles têm para me desonrar? Olhem, tem barcos ali. A gente poderia belejar até Lincoln, afundar os barcos inimigos pelo caminho. Tá bem, ele quer velejar. Tudo bem. O que te disseram quando foi exilado pelos guardas? Ah, alguns absurdos. Eu acordei gritando. Um homem me agarrou e disse que eu era um perigo para o meu pai. Ah, que bosta! Dois soldados mércios me amarraram e me levaram vendado até o rio Wash e deixaram claro. Repaça sua vida ou encare a morte em Lincolnshire. Arromba? Ao que se referiam? Ah, algum disparate sobre eu estar rezando pela morte dele. Sedento pela herança. Seja claro, Hunwald. Eu não posso te ajudar sem saber toda a história. Você não guarda rancor contra o seu pai? Não, jamais. Não, eu desconfio que a ordem para me exilar veio bem de cima. Talvez uma das últimas ordens do Burgrid antes dele ser deposto. Isso me surpreenderia. Burgrid estava enfrentando os daneses até o fim. Ele tinha preocupações maiores. Você pode ter razão. Ele está de mãos atadas. Deve ter sido o rei Alfred, então. Rei Alfred de Wessex? Mas lá é totalmente outro reino. Sim, Alfred odeia os daneses porque os teme. Deve ter dito a ele que estou cortejando uma. Que é dotada de uma beleza ímpar. A sua danesa amada. Certo. Estou achando meio esquisito a história dele. Mas tudo bem. Vamos lá. Estamos quase chegando aí. Estou achando esquisito. Estou achando esquisito. O Evo também deveria estar. Né? Essa é Lincoln. A cidade onde nasci. Melhor é ter o capuz aqui. Minha presente amadura. Vamos lá, né? Méssios por toda parte. Vem comigo. Em sua cola, caminhante das sombras. Meu coração bate com os tambores do seu navio dragão. Está legal. Vamos lá. Será que ele escala aqui junto comigo? Tomara que sim, né? Ele não escala. Está bem, né? Vamos por outro lado, então. Vamos por essa entrada aqui. Venha devagarzinho. Chegar ali a 200 metros daqui. Está bem. Vamos indo, né? Quem é aquele? Ah, provavelmente é um eon viking. Não. É. Deve ser. Deixa eu ver aqui. Ah, Lelfrid. Por que eu estou surpreso em ver você aqui? Lelfrid. Vejo que está cumprindo a promessa de perseguir Burkard. Foi você quem disse. Ele merece morrer mil vezes pela traição. Só estou esperando um navio que me leve a Roma. Mande meus cumprimentos a ele. Com prazer. Está bem. Encontramos Lelfrid aqui. Isso é novidade. Vamos falar com ele de novo. Vamos ver se ele vai falar a mesma coisa. Eu vou encontrar ele, o Rei Covarde. Amanhã ou o ano que vem. E quando eu o encontrar, ele terá um suspiro para justificar a traição. Está bem, né? Cara. Eu vou ter que matar esses dois. Não tem outro jeito de entrar. O que você está fazendo, cara? Vem aqui. Morto. Ninguém viu. Venha. Só para ter certeza, né? Morto também. É isso. Para ter certeza. Vamos lá, galera. Aqui está livre, né? Vamos dar uma corridinha. Tem esse grupo vindo para cá. É isso. Eu estou achando que ele está mentindo para a gente. De alguma maneira. Não sei não, hein, gente. Os caras estão de costas. Vamos dar aquela corridinha para cá. Tá. Tem um grupo ali ainda na frente. É aqui que a gente tem que chegar. Só que está trancado. Tá. Temos que entrar pelo outro lado. Vamos lá, gente. Ih, mas por aqui vai ser complicado, hein? Vamos na surdina. Estão todos de costas? Todos de costas. Eu mal tenho prada para comprar turmas desses contrabandistas. Eles ficam com tudo. Tá, né? Aquele ali do lado que me preocupa. Ele tem que virar de costas para eu entrar aqui. Conseguiu entrar direto? Consigo. Facilitou. Facilitou a vida. Vamos lá. Amo, Aldo. Graças a Deus, está vivo. Estou, meu caro Regenham. De corpo e alma. Diga ao meu pai que seu filho retornou. E pronto para a luta. Preciso conversar de imediato. Me desculpe, Lorde. Mas seu pai foi levado. Levado? Quando? Semanas atrás, Lorde. E estava bem doente quando vieram buscá-lo. É só o que sei. Ele saiu pela porta caminhando de boa vontade ou houve luta? Ele não foi levado e nem caminhava. Ele meio que saiu mancando. Porque ele quis ou o obrigaram? Porque ele quis. Foi a abadeça, Atchah, que sugeriu a mudança. Ela estava receosa pelo avanço rápido da doença. Ele ainda tem amigos em Lincoln. Isso é um bom sinal. O bispo Herifrit está entre eles. Ele ficou de vigília na câmara, cuidando das coisas na ausência do seu pai até ele voltar. Teremos problemas se formos lá, na câmara? Você se refere a soldados e afins? Sim. Apareceram muitos mais desde que o seu pai se afastou. Certo. Vamos achar uma entrada discreta, se possível. Tá bem. Queria perguntar mais coisas, mas tudo bem. Carta? Calma, tem uma carta aqui. Tá bem, né, gente? Vamos lá. Tem essa carta aqui também. Diário do cara. E, ó, Hanwald não é visto há semanas. Seu pai parece não notar a ausência. O pai dele, pelo jeito, não curtia muito o filho não, hein? Aquele sujeito. Entendi. Vamos lá, né? Eu vou acompanhar esse... Essa equipe daqui. Misturaço. Vamos. Segue em frente aí, padres. Eles não querem seguir em frente, né? Beleza. Vem pra cá. Até que tá fácil entrar no lugar. Lincoln parece ótimo para comerciantes. Parece? O mercado está recheado de coisas. Sim, realmente. Desde quando eu era criança, nunca nos faltou nada na casa do meu pai. Pães e aves e frutos do campo de todo tipo. Suponho que nossos criados compravam tudo aqui. A prosperidade de Lincoln foi nossa também. Com que frequência você saía de casa? Não. Uma vez ou outra. Sim. Cara. Eu vou ter que escalar. O garoto vai me seguir? Vamos ver o que ele vai fazer. É, tinha como passar com o clérigo ali. Mas eles não andavam, pô. Vamos continuar com eles agora. Eles param do nada. Misturar-se. É isso. Tô misturado com eles. E aí? Vamos? Continua andando aí? Eles estão voltando. Nem ferrando, mas eu já cheguei aqui. É isso. Vamos lá. Diga ao Lorde Rombayor que o filho dele voltou. Milord, você está bem. Lorde Rombayor. Nada soubemos do seu retorno. Podia ter enviado o mensageiro e nos poupado do suspense. Por que surpresa com o meu retorno? Por que surpresa com o meu retorno? Há rumores da minha morte? Ah, pior que morto. Devo relutantemente relatar o rumor de que você estaria perdido no norte, dormindo com um danês em uma fazenda esqualida. Humboldt veio me pedir ajuda e eu concordei. Qualquer rumor que tenha escutado não tem nada a ver comigo. Eu me preocupo que o filho caprichoso do Lorde Rombayor esteja um triz de manchar sua reputação irremediávelmente. Só isso. Não tenho paciência para insultos e rumores. Viemos falar com o Lorde Rombayor e nada mais. O Lorde Rombayor se ausentou. Ele não disse para onde, mas estou certo de que retornará em breve, depois que a tempestade passar. O que isso significa? Que tempestade? Seu pai temia pela própria vida, Rombayor. Debilitado como está, ele não poderia se defender. Ainda mais contra um danês. Como ousa? Rombayor está acima de suspeitas. Ponha-se em meu lugar, Humboldt. Você volta após um sumiço, do lado de um mercenário viking querendo ver seu pai. Isto, na minha avaliação, não transmite boas intenções. Humboldt já teve encontros com a ponta de uma adaga essa semana. Só estou aqui para protegê-lo. Seu pai estava em meu sanatório por alguns dias e foi bem tratado. Mas partiu em segredo, é só o que sabemos. Em segredo? Estranho. Andar pelas sombras não é do feitio dele. Desculpe, Humboldt. Já o procuramos por toda parte, mas não o encontramos. Venha, Abadessa. Melhor deixarmos o jovem Lorde refrescar a cabeça. Não há nada mais que possamos dizer a ele. Cuide-se, meu jovem. Fique aqui dentro, onde estará mais seguro. Darei uma volta para ver o que descubro sobre seu pai. Se meu pai ficou internado no sanatório, as enfermeiras de lá talvez saibam de algo. Fale com ela se puder. Veja o que elas sabem. Beleza, vamos lá. Primeiro, de tudo, eu quero pegar esse ponto de sincronização que está ali em cima. Então vamos nessa. Na ausência de um conde, o nome da missão. Beleza. Explore o sanatório. Tá legal. Eu só vou antes pegar o ponto de sincronização e aí nós vamos para o sanatório. Beleza? Cara, tem armadura, tem tesouro aqui. Interessante. Não, não é essa. Não, não é essa. Vamos lá. Sincronizando. É muito rápido essa virada que dá. Não dá para ver direito a cidade. Tem que ser mais devagar isso aqui. Ia ser mais bonito se fosse. Tá tudo bem. Vamos lá. Vamos pular para cá. Isso. Tem um poço aqui, mas por quê? Tá, calma. Tem alguma coisa escondida aqui? Beleza. Não, nada. Tá bem, né? É. Tem chave ou alguma coisa assim nesses poços. Nesse não. Tá legal. Cara, tem um monte de armadura aqui. Tem entrada secreta para os lugares. Aqui é o sanatório já? É. Ele tá bem protegido, hein? O pai do Ronwald estava se recuperando aqui há pouco tempo. Alguém pode ter visto ele sair. É, pois é. Mas e aí? Como é que você vai descobrir essa informação com esse tanto de guarda? Não vai, né? Vamos lá. Descer aqui. Eu consigo quebrar isso daqui. Mas isso vai fazer muito barulho. Bem, quebrei. Né? É isso. Tem uma pessoa para eu falar ali. Tem uma chave para cá. Mas eu acho que tá muito longe essa chave. Nossa, tá longe demais. Essa chave não tem nada a ver com isso. Bem, vamos lá. Não tem nenhum guarda dentro. Então vamos com calma aqui. Falar com as pessoas. Você é a superiora daqui? Sou. E não me deixa confortável ver você carregando armas como um militar. Somos um sanatório, não um quartel. Já me bastavam esses varões de armadura vigiando o meu trabalho. E agora você? Não vim para fazer mal a você ou a quem você cuida. Só estou procurando pelo seu conde. Eu arriscaria o meu pescoço se dissesse algo. E se minha cabeça rolar, essa gente doente vai me seguir para o túmulo. O seu conde concordaria. Quanto antes eu encontrá-lo, mais rápido esses guardas vão embora do seu sanatório. Ficaria feliz. Nosso Lorde estava enfermo aqui e piorando apesar dos nossos cuidados. Daí, contrariando minhas instruções, alguns guardas o retiraram. Eu ouvi eles falando algo sobre um balneário. Não tem balneário em funcionamento em Lincoln. Imagino que eles falam das ruínas ao sul daqui. Peto das muralhas ao leste. As ruínas que ficam ao sul daqui. Irei lá. Obrigado. Rezo que o encontre. Ele precisa de cuidados urgentes. Beleza. Tem mais alguma coisa? Não, eu tenho que ir para o negócio do sul lá. Tá bem. Vamos lá. Sul não. Leste. É o sul daqui, não é? É alguma coisa assim. Enfim. Ai, não. Não cai ali, não. Tive que matar. Não foi culpa minha. Vamos nessa, galera. Opa, tem uma chavezinha aqui, né? Tá do lado de dentro. Não vale a pena, não. Depois eu corro atrás desses tesouros aí tudo. Tá bem aqui. Ó, tô fazendo uma missão inteira no Stealth, hein, gente? É raro. Tá legal. Explore a casa de banho. Então, né? Não, nada disso. Ah. Troll, hein? Meu Deus. O cara me jogou um barril. Vem cá. Troll, hein? Troll, hein? Eu só queria matar o teu amigo aqui, mano. Nada a ver isso aí, hein? Vem cá. Opa! Tá legal. Não, não arremessa em mim, não. Sai. Às vezes não dá tempo de fugir, mano. Morto. É isso. É isso. DG. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Calma aí, que escureceu bastante agora. Meu amigo. Esses túneis são profundos. O conde fugiu para um esconderijo debaixo de Lincoln. Tá legal. Será que eu consigo... Só assassinar o cara? Consigo. Mesmo com a tocha. Beleza. A tocha não adiantou muita coisa, não, hein? Tá legal. Vamos lá. Vamos passar por aqui. Vou ter que mergulhar, né? Ou não. Tem alguma curvinha aqui? Acho que tem uma curvinha. Tem, tem curvinha. Bem, com certeza ele tá onde tá cheio de inimigo, né? Vamos lá. Ih. Dizem que não deveria. Ai, vai alertar o cara, mas eu já vou pegar ele. Pronto. É isso. Vamos lá, galera. Tem mais versos perambulando pelas nossas rodas. Não dá pra dar um pulo daqui a Bolimbrok sem alguém oferecer um negocinho medonho. Essa movimentação toda complicou o contrabande. Contrabandear vai ser sempre difícil. Mas prefiro isso do que pagar em portas. Nunca vamos nos curvar ao rei da Mércia. Hum, tá, né? Bem. Eu quero executar cinco em sequência aqui da troféu. Tá bem. Vamos lá. Aí, troll, hein? Tá, vamos acabar com todo mundo logo. Já que não deu certo. Né? Tome. Ai. Morto. Tome. Homem de armas? Esse inimigo é novo. Tá bem. Vamos subir. Nossa, aqui ele morreu. Morto. Acabou? Muito obrigado. Tá, vamos acender uma tocha. Vamos lá, galera. Temos que encontrar ainda o cara, né? O homem. O homem. Tá legal. Calma. Aqui. Opa. O que será que vai me dar? Arco longo. Beleza. É arco de caçador? Provavelmente não. Provavelmente é um arco predador. Arco de predador. É aquele arco que tem mira. Não é legal. Não gosto. É engraçado que esses itens que eu melhorei, eles não estão com o visual final. Ó, cadê? Não dá pra ver aqui. Só dá pra ver quando tá no... No Gunnar. Mas... Aparece quando a armadura tá com a aparência final dela, né? Enfim. Vamos lá, né? Mas vamos mexer nas habilidades que eu não mexi, né? Tá legal. Eu não mexi desde o último episódio. Não tenho nenhum objetivo aqui específico dessa vez. É só... Aumentar mesmo o... Nível de poder. E aí, então eu posso gastar qualquer coisa. Os itens que eu queria gastar eu já... Já peguei. Cara, onde que tá esse maluco? Aparentemente tem uma chave pra cá, mas não é pra cá. Vamos lá, galera. Aqui, pessoal. Acho que eu encontrei a saída. Vamos lá. Fonte Ruin Mag. Ih, o cara tá morto. Aconteceu uma briga aqui. Pelo quê? Ou não. Tá, né? Bem, tem que investigar as coisas. Nossa, tem um cara decapitado. Rota violenta entre nobres e bandidos. Os bandidos não se saíram muito bem. Você que era bandido? Tá legal. Os bandidos não se saíram muito bem. E tem mais coisa pra cá. Ah, eu preciso da chave pra abrir isso aqui, é. Cadê a chave? Tá aqui embaixo. O quê? Nossa, joelho. Vamos lá pra cima de novo. Vamos lá, galera. Morvin, recebemos a oferta de um saxão desconhecido pedindo uma travessia segura pelos esgotos até Bolingbrok. A quantia é considerável, o que me leva a pensar que eles devem ter algo de grande valor e que não pode ser visto pelos outros. Insista em ver do que se trata antes de aceitar a oferta deles. Se for algo digno, dobre o preço. Circa a usar em Matthews. Eita, Luciano. O nobre saxão pagou os bandidos para passar livremente por esses túneis, seguindo em direção ao castelo de Bolingbrok. Tá bem. Falta mais alguma coisa. Ué. Achei que eu já tinha investigado aqui. O manto de um nobre com a figura de um cisne. Parece que o conde passou por aqui. Nobres mércios negociaram com bandidos. Molharam as mãos deles em troca de passagem pelas cavernas. Quando chegou a hora, os bandidos emboscaram os nobres, mas não acabou bem para os bandidos. Durante a luta, o manto do conde foi arrancado. Mas ele fugiu rumo ao castelo de Bolingbrok, no leste. É a melhor pista que tem. Hum... Ele foi ferido, gente. Então... Caramba, vem. Vamos lá até o castelo, né? Vamos nessa, galera. Tá muito longe? Não, né? Dá para eu ir sem cortar. Matei a cobrinha. Pegar isso aqui para as nossas rações. Vão nessa. Quatro... É... Estava a 200 metros, hein, Joco? Virou 400, tá? Vamos pegar o cavalo e vamos correr até lá. Vão nessa. Que isso, rapaz? Ah, não. Isso aqui é missão secundária. Vaza. Tá legal, galera. Estamos chegando aí no castelo e vamos ver, né? O que que vai dar. Vão nessa. Vem, chegamos ao castelo. Ele tá lá no fundo. Beleza. Ah, eu vou ter que vir... Daquele jeitinho, né? Que aqui não vai ser seguro para mim. Ó, tem outra armadura aqui. Por aqui. O que? Não, é troll, hein? Troll, você tem me enxergado, hein? Venha. Troll, tem me enxergado, hein? Corri. Ninguém mais me viu. Ó, ninguém mais viu mesmo. Me perderam. Mais ou menos me perderam, né? Venha. Nossa, voou uma cabeça. Gostei. Vou sabotar isso aqui para ninguém me atrapalhar. E vão nessa. Onde que tá mesmo? Tá aqui em cima, tá legal. Tô chegando perto. Venha. Vem. Parece que consegui fugir. Tá legal. Morto. É isso. Vamos. Calma. Sai daqui. Ei, voo. Isso. Eu quero sabotar. Não quero pular ali, pô. Eu, hein? Vamos lá. Só para ter certeza, é aqui em cima. Tá. Como é que eu vou subir aqui? Não vou, né? Ainda pulei para fora, que nem um trouxa. Para pela ponte que eu tinha que vir. É, não é exatamente pela ponte não que eu tinha que vir, mas... Tudo certo. É isso. Vira aqui. Vira e sobe, vai. Não vai subir. Quer saber de uma coisa? Fortaleza assim, normalmente eu vou ter que guerrear, né? Em algum ponto da história. Vai fazer um barulho. Nossa, fez barulho de tiro, tá ligado? Tá bem, né? Ai, jogo. Ajuda eu. Isso, muito obrigado. Opa! Tá legal. Eu deveria estar chegando aqui de maneira stealth. Mas não está acontecendo fazer o quê? Ai, caraca. Má ideia, má ideia, má ideia, má ideia. Vem cá. Esse daqui eu vou matar só pelo tungstênio que ele vai me dar. Opa! Opa! Venha. É isso. Opa! Nossa, tá pegando fogo, bicho. Tá tudo pegando fogo, meu Deus. Tome. Espera, putzinha, espera. Opa, é isso. Chega de explosivos, por favor. Meu Deus. Opa, tem uma aptidão aqui. Legal. Concentração das normas. Opa, não é? É, eu tinha que vir por cima. O que mais que eu tenho que fazer aqui, cara? Encontra e fale com... Ah. Tem que encontrar o maluco aqui ainda. Pô. É por aqui mesmo. A torre de homenagem está bem viciada. Meu Deus, está muito escuro. Tá. Minoge, você se comportou como um reino-nato. Nasceu em uma época de loucos. Você ganhou o direito de descansar. Obrigado, velho, galvinha. Sua lealdade é tão livre. Ninguém me conhece tão bem quanto você. Obrigada, Minoge. Chegou a hora. Pronto, Milord. Tudo preparado. Podemos começar nosso banho? Hã? Quem está aí? Bem-vindo, Forasteiro. Você veio para homenagear nosso Lorde, o Conde? Esse biscoito já murchou, irmã. Quanto tempo faz que o Conde está morto? Morto é uma palavra drástica. Prefiro pensar que meu Lorde se transformou. É verdade. Precisa de algo? Hummoth merece saber o que aconteceu com o pai. Ele tem direito à herança e merece uma chance de se tornar o próximo Conde. Tudo a seu tempo, imagino eu. Não, agora. Quando os guardas o deixaram aos meus cuidados, disseram para guardar segredo. Até que fosse chegada a hora. Quando perguntei quem deu as ordens, eles me bateram. Eu contaria mais se soubesse. O que já vi me serve, mas Hummoth vai querer provas. Claro. Fique à vontade para examinar seus pertences. Eu só não sei bem qual será o objeto ideal para sua intenção. Eu vou encontrar. Beleza. O pai do Hummoth está morto, mas há quanto tempo? Eis a questão. Ervas e frutos secos, triturados para virar pó. O período entre o falecimento do meu Lorde e o enterro é mais longo que o normal. Meu Lorde precisa manter as aparências para os ritos. Uma caixa com roupas mofadas e um broche com um brazão. A casa do Cisne Feroz. Isso vai servir. Vou levar o broche para Homeworld, em Lincoln. Tomara que o pobre rapaz aguente essa má notícia. Eu não sei o que é isso. E prefiro não perguntar. Sim. Pensei igual. Perturbador. Está bem, né? Tem uma carta aqui. Iluminura... De tributo régio. A genealogia dos reis ângulos de Lindsay. Nossos reis que sob Deus e o Oden governaram serão lembrados. Sua linhagem é tão infinita quanto o grandioso céu, regendo a terra de Lindsay para os britânicos e ângulos igualmente. Ajoelh... Ajoelhamos-nos a eles. E Hanwald está ali no final dele, tá? O último nome foi riscado com a pena de um monge. Então, alguém não quer que Hanwald siga essa... A linhagem, né? Nojento, cheio de coco de rato. Até na morte, meu Lorde é amigo de todas as criaturas de Deus. Dá, né? Cuide-se. Você também. Vou levá-lo até a crípita de sua família, Netherland. Dentro de Lincoln. Lá você vai descansar com seus antepassados, os grandes e gloriosos reis da antiga Lindsay. Por favor, não profane nosso Lorde. Beleza. Não brinco com a morte. Beleza, gente. Então, vamos voltar para Lincoln, né? Vamos lá. Que bom que eu peguei esse ponto de sincronização do ladinho. Vamos nessa. Tá legal, pessoal. Vamos lá falar com... Com o Hanwald. E meu amigo, alguém não quer Hanwald no poder. Alguém quer ele fora. Vamos ver quem, né? Vamos nessa. Não precisamos de capuz aqui, né? Nesse ponto. Não tem nenhum guarda por aqui. Então, vamos lá. E aí, Igor. Novidades? Seu pai está morto. Espere, como? A insígnia da casa de Humbert. Encontrei perto do corpo dele. Não. Não. Não pode ser. Ele era forte. Um pilar de Lincolnshire. Não pode ter nos deixado. Ele... Ele... Ah, meu pobre menino. Eu sinto muito. Eu sou um homem, Atchard. Você ouviu? Eu sou um homem. E filho do meu pai. Não se esqueça. Contenha-se, Hanwald. Você agora é o chefe da sua casa. Outro cisne ao sabor. Só resta eu. O último de uma linhagem de nobres apequenados. Sinto muito, Hanwald. Já pedi que um padre realizasse os últimos ritos quando seu pai desapareceu. O quê? Eu não falei antes porque... Eu pensei que o milagre podia tê-lo mantido vivo. Você mentiu pra mim! Seu bobinho sonso e chorão. Você nunca vai crescer? Deus tem a piedade daquela mulher. Ela tinha que ter dito algo. Ela tinha a obrigação de dizer. Vocês precisam de um novo conde aqui. E cabe ao rei Chewulf tomar essa decisão. Desta vez estamos de acordo, Eivor. Os nobres convocarão uma assembleia para escolher um novo candidato. O vencedor se apresentará para aprovação do rei. Explique como funciona essa assembleia. A assembleia é uma reunião de mortes. De tempos em tempos, ela delibera os rumos do condado. Minha intenção sempre foi convocar uma assembleia. Mas com nossos problemas em Lincoln e os assaltos, nós caímos em um ciclo de acomodamento. Alguém no condado quer matar Humwald. Se eu tiver que trazer um exército para ele não virar alvo nessa reunião, eu vou. A assembleia é legítima e temente a Deus. Humwald estará seguro e você também. Além do Humwald, quem mais vai concorrer ao posto de conde? Se me permite a audácia, eu gostaria de oferecer meu nome. Sob meus cuidados, o condado teve alguma paz no último mês. Também vou me candidatar. Minha família mora nesta terra há muito tempo. E me orgulho de dizer que firmei uma boa amizade com os daneses do norte. Ótimo. Meus padres anunciarão a assembleia em todo o condado. Vamos nos congregar em alguns dias. Visite minha casa, Eil. Tenho uma coisa para você. Acho que é algo que você vai gostar. Arranjarei um tempo. Teivor, queria uma palavra com você. A palavra é Cristo ou pagão? Ah, lamento muito a minha falta de bons modos quando nos conhecemos. Não tratei você como Deus nos manda, com bondade e amor. O amor é um sentimento difícil de reger. Sim, de fato. De qualquer forma, obrigado por dar um fim a este mistério. Espero nos vermos na assembleia. Se a morte de Hunbeord não é mais segredo, talvez os inimigos de Hunwald voltem a agir. Melhor eu encontrá-lo, Matizu. Atia foi consolá-lo. Tenho que seguirá-lo. Não sei, gente. Eu estou desconfiado desse trio inteiro, do padre, não é padre, é monge, sei lá, do amigo, do Hunwald e da freira que foi consolá-lo. Eu estou desconfiado dos três, eu não sei. Será que os três são anciões? Fazem parte da ordem? Eu não sei, gente. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui no canal. Beleza? Primeiro vídeo de Assassin's Creed Valhalla no Playstation 5. Espero que tenham curtido. Espero que tenham conseguido notar alguma diferença. Porque, como eu disse, eu não sei como é que vai ficar na gravação. No meu monitor está muito diferente. Mas, talvez, na gravação, pela edição e tudo mais, o próprio YouTube reduz muito a qualidade do vídeo. Então, eu não sei como é que vai ficar para vocês. Mas, espero que fique melhor. Tá legal? Enfim, e outra coisa, me digam aí nos comentários o que vocês acharam desse ângulo novo de Vscan. Eu curti demais deixar assim. Não é muito em cima. Eu fico meio que olhando para frente mesmo na câmera. Eu me sinto mais próximo aqui. Beleza? Mas, enfim, me digam aí nos comentários. É isso. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e fui!